O que você está fazendo com nós? Laura! Se você tem algum problema, matem-los! Não os hurtam, por favor! Silêncio! O que você está fazendo com você? O que você está fazendo com você? Você está fazendo com você? Raquel Veiga está com a sua vida! Rua! 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 Não! Rua! Rua! Valeu, Raquel Veiga! Rua! Não se preocupe! Muita eles! Opa, uma barba branca, grau! Nossa, família! Mano, eles acertaram a gente, cabuloso! Ei! Não faça o presidente! Sim, eu estou preso! Verdade! Pegaram nós! Pegaram! Ui! Valeu, Raquel Veiga! Gabriel Baus! Raquel Veiga é o maior chame-domo do Brasil! Ei! Não faça o presidente! Sim, eu estou preso! Eu preciso esperar ele passar, mano! A gente passa! Não faça! Ei! Ei! Não faça! Não faça! Qualquer coisa? Eu não posso encontrar ela! Ela está morta! Continue olhando! Aí! Outra! Oh, Deus! Pegaram! Ei! Ei! Tem que correr na caixa! Não! Não! Corre! 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 O que você vê? Obrigado pelo passeamento Raquel Veiga A gente conseguiu escapar para o corpo por uma maneira Quietinho Ixi, ele encontrou a gente Nossa Ixi, arrancou a mão orelha dele Não está acontecendo aí não Nossa Nossa família Valeu Roger Paceval Valeu Ed Manuel Mano, valeu Eliel Silva Não Valeu Meio Silva A gente não meia Não, não 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 Você tem um buraco! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Valeu, Italo Henrique! O Antônio Carlos Vassalho é o Tonhão, paixão! Eita, Raquel! Vigado Maria! O mozão! Minha princesa linda do meu coração! Sejam todos bem-vindos a mais uma live, família! Que Deus abençoe cada um de vocês gigantescamente, beleza? Agora nós estamos com arma, família! Agora nós estamos maquinados! E aí, meu irmãozão! Eu estou no Carlos Vassalho! É o Brabão, mano! Só vou borrar! Pinte! Nossa! Tomei de raspão! Tomei de raspão, velho! Pega, pega o Pinte! Carrega! Existe! Nós sabemos que você está aqui! Não há lugar para ir! Pinte! Vá para mim! Oh... Estão caçando! Apenas cinza! Tomei de raspão! Quem chegou a cascarná? Vamos morrer em cima! Seja! Nós vamos morrer! Vamos morrer em cima! Vá para mim! 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 Ei, provavelmente está morto. Ei! Ei, você não encontra mais lá embaixo? Não, nada. Mas mantenha um olho. A espécie de fogo está em cima. Vamos ver o que ele tem. Cadê ele? Olha o Anderson aí. O Anderson mais cá, meu queridão? Cadê ele? Parece que tem algum tipo de pesquisa. Deve ser alguma coisa boa, então. Vamos encontrar logo. Temos uma equipe, Tony. O que está acontecendo lá? Tudo vai funcionar. Vamos pegar nós, né? Se eu chamo de dono. O cara ia tentar capturar a gente, família. Mano, aqui está brabo agora, mano. Lara, você está lá? Eu posso ver o Anderson mais cá, meu queridão. Eu posso ver o Anderson mais cá. Eu posso ver o Anderson mais cá. Eu posso ver o Anderson mais cá. Eu não sei sobre eles agora. Você só faça o que é necessário para chegar a mim, Lara. Eu vou tentar. 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 O Anderson mais cá, velho? Parece que tem um pequeno... Ele vai tentar. Não! Não! Ah, não! Avisou! 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 Ele avisou. Não era para ele ter avisado. Agora vai vir reforço. E aí, antes de mais cá, meu queridão Como é que você tá, meu irmãozinho? Tem que entrar dentro desse barraco aqui, eu acho É? Peraí, a gente veio daqui, não foi? Ou não? Ah, a gente veio lá de baixo Mas pior que é mesmo, mano Aí é o antes de mais cá, hein? Dez mil anos que ele não vem aí na página Pensei que ele tinha até abandonado nós aí Esse lugar aqui é meio Meio cabuloso, velho Digita a exclamação E aí, Raquel Veiga? Digita a exclamação Como é que é o nome, velho? Exclamação Notify, Raquel Veiga Eu vi Tá bonitão ele, pai Tá querendo ser modelo Pois é, Marcos, tá vendo? Olha o marcão aí, ó As lives estão todos os dias, família Não sei se vocês sabem Mas lives estão aqui todos os dias, mano Segunda e domingo, família Tá bonitão, é Ele tá bonitão, querendo ser modelo Garotinho Garotinho bonitinho Rapaz, tá com colete, é Eu não posso fazer isso Nossa, não vai ter que subir isso aqui, mano Valeu, Marcos Abuqueque Compartilhou daquele jeito Valeu, Marcos Abuqueque Obrigado pelo compartilhamento, mano Marcos Gomebeg Família, todo mundo que puder compartilhar Escolhe dez grupinhos Dá aquela compartilhada Pra fortalecer a live, beleza, família? Ô, mozão! Marcos Gomebeg Não pode, né irmão? Não pode fazer de react, né, velho? Não pode, Max Rodebeck. Não pode, sua página é bonita na hora. Não existe essa live de react, tá ligado, mano? Valeu, William Ribeiro, Leandro Lima. Nossa. Não faça isso para mim, você sabe que é um maluco. Valeu, Rodebran do Bento. Como é que está Rodebran? Rodebran, Rodebran. É o brabo. Ele é Ribeiro também. Ok. 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 Bom dia, meu irmãozinho. Bom dia, meu irmãozinho. Já manda aquele bom dia aí no chat, família. Com a nós, beleza? Vamos que vamos. Dias de luta, dias de glória, né, velho? Mais dias de luta e muitos dias de luta. Valeu, William Ribeiro, valeu, Leandro. Oh, meu Deus, o que estou fazendo aqui? O parque está lá em algum lugar. Tem que subir lá em cima, família. Tem que subir lá em cima. Tem que subir lá em cima. Tem que subir lá em cima. Anderson, mais caro, bora que bora. Oh. Tem que subir onde mesmo? Ali em cima. Anderson, mais caro, meu queridão, bora que bora. Débora Alves tacou a dedada no like. Nossa. Nusta Palomar tacou a dedada no like. Valeu, Mustafa. Oh, mozão, obrigado pelo compartilhamento, mozão. Tia, minha princesa. O que é mesmo? É ali, ó. O que vai fazer para subir ali, velho? Ali. 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 Pera aí. Vai. Como é que a gente vai pular daquele lado ali, mano? Vamos pensar aqui, família. Deixa eu pensar, mano. É, o jogo da Lara é todo Nossa, cadê, lobão, onde, escutei só o barulho, então vai ter que entrar na toca do lobo família Nossa, estou escutando só as rugidas Não some não, antes de mais, cara, aparecem sempre, meu irmão Também, Raquel Veiga, não some não Todo mundo, família, vem na live, mano, a gente está apressando, cada um de vocês na live, família Acabou, ok, tenho que levar isso para o Roth Sai, sai, nossa 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 Lobão pareceu ir pulando a gente, família Lobão do mal, velho Lobão do mal, velho Lobão do mal, velho Lobão do mal, velho Nascimento Um . 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 Ele acolhou. O Zeni e o Moro, saúl o like. Valeu, o Zeni e o Moro, Saulo. Isso não é ruim, mas uma jovem como você aprende a fazer uma coisa assim. Fabiano Fappi. Estamos quase chegando nos primeiros 100 likes da live. Agora vamos embora. Boa trabalho. Então, eu assumi que o plano é levar isso para a torre radio. Isso deveria nos dar o melhor momento de transmitir um sinal forte em todas as direções. Nós precisamos enviar isso, como sempre. E eu não vou cair em qualquer momento, Sue. Sim, eu estava com medo de você dizer isso. Você pode fazer isso, Laura. Depois de tudo, você é um sinal forte. Eu não acho que eu sou esse tipo de sinal forte. Deve estar bugada. Deve estar bugada. Você ainda não sabe. Estou mais de uma guerra. Estou mais de uma guerra. Vamos ganhar uma arma nova. Ainda vou pegar um negócio novo. Uma arma nova. Oh. Well, that's how I'm a fast learner, then. Just be careful, Laura. Eu posso acelerar. Eu sabia que essa parede aqui era para escalar, mano. Como é que você está, Cristiano Dico? Como é que você está, Ângel Aielo? Eu tenho que subir mais. Tem que pular o lado do lado, não? Não, nada. O que? Nada. Não há alguém aqui. Eles nunca me... God damn it! Não! Jinder Jardimio tirou a dedada no light. Mano! God damn it! God damn it! Valeu, God damn it! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Lara, você está lá? Reyes, você encontrou o Dancifer? Nós ainda estamos no trânsito. Eu vou tentar enviar um SOS de uma velha torre de rádio aqui. Algumas dicas? Ei, Lara. Você vai precisar encontrar a consola de comunicações. Vai parecer um monte de padrões antigos. Ok. Eu vou deixar você saber quando eu encontro. Ei! Ei! Acontece! Acontece! Nós temos um intruder! Vamos lá! Vamos lá! Por favor! Jesus, você não tem que fazer isso! Não! 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 Touch nos所 Yeah! Eles não tem que Musik da... Não tem que omitir... Danco! Ah, irmão! Não tem que tirar! Seja bem-vindo a família, Rayan. Mas um frio desse também, né, família? Uma fogueirinha. Seja bem-vindo a família, Rayan. Obrigado pela força, pela humildade. João Vitor Rocha Landim tacou a dedada no like. Ela tá vendo as gravação dela quando tava no navio. Alicia. É a minha filha. 14 anos. E mais inteligente do que você nunca será. Ela deve ter isso de seu pai. Não dê ele a atenção. E... sim. Eu vou olhar isso. Provavelmente elétrico. De seu pai. Um bom. Então eu estava na camada, né? Temos um boate de pesquisar. Ei, Grim. Time de batar os hatches. Aí, eu vou te dar. Então, ele está na direção. E esse carro está meando. E o que foi que eu me deu. Então eu dou-a-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Eu me deu uma semana para dormir aquela noite. E eu não me deixei uma semana. Até agora. Ok. Podemos pegar o B-roll, por favor? Aquele capitão estava tendo um caso com aquela mulher. Dr. James Whitman. Filler 15. Pegue 3. E ação. Ok. Agora, pegue uma firme. E aí, corte-a-lhe-lhe na boca. Assim. Olha o Jonah. O Jonah está diferente, né? Bom homem, corte, 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 corte. Corte. Ele está voltando? Eu vou pegar ele. O mundo renunciado de arqueologista. O mundo renunciado de arqueologista. O mundo renunciado de arqueologista. O Dr. James Whitman. É apenas um arqueologista. Gabriel Menezes tacou a dedada no like. Ouroda. Ouroda no ouvido. Ouroda no ouvido. Eu falo de dar cultura para as pessoas. Eu não sou de leiteiro. Uh. Não afinal, Jonah. A audiência para pedir conteúdo, Dr. Whitman. Você já sabe isso aí. Então, até encontrarmos o reenconteiro, nós precisamos do filme assim. Vamos lá. Vamos. Vamos a pegar-te do topo, ok? Ok? Nós vamos fazer você parecer como Gordon Ramsay em edição. Dr. James Whitman, Filler 15, take 4, action. Ok, agora take a firm grip, e slice them down the belly, like that. Eu tenho estudiado eles tão muito, eu posso ver os gráficos no meio dos meus eslitos. Mas se eu não estou certo sobre Yamatai sendo no Dragon's Triangle... Eu lembro quando você encontrou aquele em um dos pais. Eu era um dos pais. Você me mostrou e me mostrou em pijama de pijama de pijama. Eu era 5 anos! Foi o meu primeiro encontro! Você tem grandes instintos, garota. Você só tem que confiar em eles. Isso é o que meu pai dizia. Tem um homem que morreu em instintos. Por melhor ou pior. Ele estaria tão orgulhosa de você, Lara. Estamos chegando mais perto da chuva. Bem, qualquer coisa está chegando, nós vamos passar por isso, hein? Ok, Lara, coloque-se juntos. Eles estão contando em você. Espere-se! Espere-se! Você vai se acostumar a isso. Estar mais frio na torre de radio. O que vai acontecer? Ei! Pegue-se aquele diabo co... Precisa de ajuda aqui! Web 2,2... Pede 5,1,1. Vamos entrar com um prazo! D 살� no celular! O que vai acontecer? Não! É essa rua? Uma palavra pra você! Vá! Não! Não! Ele vai passar! Não! Eu vou passar! Abaixo, abaixo Agora que bora, Marcão. Agora que bora, meu mano. Valeu, Moldeuschan. Só de boa, Moldeus. Moldeuschan sacou a vedada no like. Ui, sai. Valeu, Moldeuschan. Tamo junto, irmão. É nóis. O outro 50 tá cantando, cê viu? Cê viu, Marcão? Ah, cê viu. Ah, peraí. Valeu, Goiano, salve, como é que você tá, meu irmão? Valeu, Rafael Rufino, como é que você tá, meu irmãozão? Rafael Rufino, compartilhou daquele jeito, bravíssimo, bora, bora, Rafael Rufino, bora, bora. Valeu, Fabiano Silva. Nossa. Vou carregar. Como é que você tá, Fabiano? Tranquilo, meu irmãozinho? Peraí. Vai servir pra alguma coisa, né? Ah, peraí. Quem é Alexandre Neves? Fala comigo, irmão. Família, clica no joinha, clica no coração, digite exclamação 75. Bora que bora. Não tem jeito de correr, outsider. O que diabos? Eu vou assistir a você morrer agora. Nossa, volta, volta. Ah, nessa outra sala não tem, né? Pela poluição, aquele bagulho. Nossa. João Vitor JV, tacou a dedada no like. Valeu, João Vitor JV, salve. Como é que você tá, meu irmão? E aí, Cleitão Júnior, como é que você tá, meu irmãozinho? Vitor Júnior, por favor. Vá para a inferno. Agora, acalte-a! Agora! Você é meu! Bom, é uma mudança. Você espera você! Pela-a! O que você tá bem? Tá pronto. Acho que o Brasil está bem, né? Não. Ah, não. Não vão, não. Não, não não. Não, não. Vamos lá. A gente está bem fechada. Eu, não, não. Não, não. Carrega, 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 carrega. Valeu Freitas Raios, só de boa Freitas. Como é que você tá, meu irmão? E aí Marlon? Tá salvado e abençoado. Nossa! Guilherme Carvalho tacou a dedada no like. Valeu Guilherme Carvalho, salve. Como é que você tá, Guilherme? Tranquilo? O que que é isso? Que lugar é isso que a gente tá? Você tá lá? Sim. O consul é um tremendo. Carrega. O que é isso? O que você vê a radio shack? Você vai ter que passar em manualmente através da panela de guarda. Ok. Isso parece simples. Sim, bem... Você vai ter que encontrar primeiro. Nessa torre antiga. Nessa torre antiga, eles instalaram esses paneles. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Nessa torre. A gente tem que andar aqui na manhã. Não pode encostar, não. Ui! A gente tem que andar aqui na manhã. Não pode encostar, não. Isso não é normal. É, tipo, essa ilha tá cheia de clima. Como assim? Olha o José Marcos. Nossa! E aí, José Marcos. Bom dia, mano. How many are there? Dammit! She wants to kill everyone on this. Take your power! Ah! No! Lately, such a good shot! vai 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 toma Cήmonos. Vamos ver se nós podemos chegar a causa de um fogo. Fio! Tinha um golpe de ferro, mas sem algum-fecho. Vou visible. Vamos! Tenho um sábado! Vamos ver se nós podemos chegarmos dentro dessa vida! Jogar! Ch 336! Vou pegar a FIMIDA! Eu vou pegar a FIMIDA! V玻璃, vai pegar a FIMIDA! Tive um melhor nível! Oh! Uh, teria um cara aqui! Váacka! Ele ficou no... O Ismael Ferreira atacou a dedada. Ele não tinha caído, não? Olha o Ismael! Eu não vou sair! Ui, tomei! Marcos tem... Marcos! Só de boa, Marcos! Vou passar por aqui, mano! Conhece! Ok, irmão! Vem, vá lá! Vem! 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 Vamos lá! Vem! Nossa Nossa, esse aí mesmo Deu ruim pra ele, ó José Marques é um chamidô, meu irmão, que eu vi Nossa Você é meu Nossa, ele tá indo de base, velho Valeu Arthur Nunes, salve Pra acertar Arthur, tranquilo Não tem como a gente criar alguma coisa Isso aqui, tem não I'm coming for you Não tem como a gente criar alguma coisa Não tem como a gente criar alguma coisa Não tem como a gente criar alguma coisa Nomem, não tem como a gente criar alguma coisa Nossa, só naifada, né? Que abraba. Mano, esse cara aqui, ele é cabuloso, velho. E aí, Tano Matelos, fala comigo, meu irmãozão, como é que você tá? O que mais? Isso é só rajadão de metralhador agora, mano. Valeu, Wesley X Rubiana, como é que você tá, meu irmãozão? Valeu, Atila Elias, como é que você tá, Atila? Essa escada vai aguentar nós, não. Essa escada toda enferrujada. É, mozão, ensina aí o Diagnaldo Santos. Aguinaldo Santos tacou a dedada no like. Hugo Veiga, eu chamei dói, mano. Chamei. Ah, velho, Mari, olha o tudo disso. Eu não subi aí nunca. Eu não subi em cima dessa torre nunca. Ui, vai quebrar. Lugar bonito, né, visão bonita. Só que é perigoso. Eu subi em cima dessa torre. Laura? Estou no panel. Ok. A torre deve aumentar o sinal do trânsito. Ok. Ok, encontre o canal de emergência. E faça um sinal claro no seu rádio antes de transmitir o SOS. Ei. Nós temos tudo que se abençoe para você aqui, LC. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Valeu, João Vitor, bora, bora, rei, rei, como é que você tá pulo, nada, eu tô doido, olha o touro disso Valeu, coi, caça, vamos coi, caça aí, valeu, brabo Valeu, Francisco, Thiago Souza Valeu, Thiago Souza, como é que está Thiago, olha o Francisco Nossa, olha a altura que a gente vai pular agora Tá, tô deixando Boa tarde, mano É eletricista ela agora Um jeito de acender Valeu, Lucas Jardim Almeida Valeu, Lucas Jardim Almeida Olha Valeu, Lucas Jardim Almeida Vamos distanciar um pouquinho, isso aí vai explodir Valeu, Lucas Jardim Almeida Valeu, Lucas Jardim Almeida Valeu, Zaqueu O avião vem salvar eles, família Nossa Valeu, Zaqueu do Santos Nossa, mano Nossa Segura Segura Quase, mano Quase que a gente foi de base agora A base do avião explodiu, mano E o cara, velho O cara veio ajudar nós Deu ruim pra ele Valeu, Clayton Maia Salve Como é que você está, Clayton? O piloto O piloto Eu tenho que chegar Ele parou ali Ele parou ali Ele virou a família Fábio Aldis Fábio Aldi Está com ajudada a milagres Pum 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 Nossa! Valeu Margoni, Gleicio Barbosa, Fábio Aures, ah é tão bem hein Gleiton Maia, graças a Deus Tá gostando da live família, digita GG no chat hein Nossa mano Coitado mano, o motorista veio pra ajudar a gente mano Ele veio pra ajudar a gente, acabou indo de base Tombe Raider família, o nome do jogo é Tombe Raider, valeu Angelito, valeu Ronald Felipe Rosa arari batacou a dedada no like Valeu Felipe Rosa, só ligou irmão Valeu Miriam Gomes, salve, como é que você tá Miriam? Janailson Cardoso tacou a dedada no like Valeu Janailson Cardoso Valeu Jonatas Vieira, como é que você tá Jonatas? Nossa uai, a gente foi pega na armadilha? Você tá comendo ele Ainda você pega em frente, que você tá Lá, você tá Lá, você tá Lá, você tá Lá! Acorda um, vai E aí, olha a Má, eu tô Lá... Vai Lá! Tá Lá! A Lá! Tá Lá! Tá Lá! Eu preciso de uma amulha! Eu preciso de uma camada. Vamos lá. 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 Capitão Jessup! Por que ele saiu? Breno Luna tacou a dedada no like. Valeu Breno Luna, só de boa Breno. Ei Lara, o Roth nos falou sobre o avião. Não se preocupe, tem que ter outro caminho fora desta roca, certo? Eu espero. Qualquer signo de Sam? Sim, nós a traçamos em algum palácio japonês. Eu não gosto do som disso. Ei, não se preocupe, ela provavelmente é só... Sim, estou ansioso em ver você. Você é um louco terrível Alex, você tem que ter cuidado nisso. Boa sorte. Eu não consigo sair da minha cabeça. Esfiladeiro arido. Você sabe que não é racional, Lara. Mas tem que ter alguma explicação. Eu... Eu apenas não sei o que é isso ainda. Esfiladeiro. O tamanho desses ratos, mano. Tá maluco? Isso não é um rato não. Isso é um... Olha lá. Tá maluco no rato, ل paloão da rica. Então muito longe Marcos, bem-vindo à família, irmão. Seguiu a página. Bem-vindo à família, Marcão. É nóis, irmão. Incrédible. Capitão Jessup? Oh, meu Deus! Para uma criança, você me causou um monte de problemas. Mas você é apenas tão naiva e preguiçável. Muita ela! Os guardias estão aqui! Vamos lá! Nossa! O que é que não está, velho? Está pendurado, mano! Vamos lá! Ui! O que está acontecendo aqui? Vamos lá! Caçando a gente, mano! Nossa! Isso aí tá... Vamos embora, Lara! Vamos embora! Ah! 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 Esses coisas ainda funcionam. Ela está aqui em algum lugar. Eu ouvi algo debaixo. O guardiãs vão te matar. Vamos sair daqui antes que eles nos encontram. Eles estão procurando por mim. Eu odeio tombos. A sun queen e a storm guard. Imeko, a primeira sun queen. Isso é Yamatai. E você está realmente aqui? E é realmente, realmente morto. Eu acho que é muito novo. Isso parece como um ritual de fogo. Um ritual de sacrifício. Horrovel. Mas por que as mulheres foram feitas assim? Uma jornada. Uma piscina também. É isso, esse monastro? Por água. Mas por que? E aí você está, filha. Espera. Não é por água. É por poder transferir. Não é por poder. Isso é um ritual de ascensão. É como você escolheu o seu sucessor. Oh, não. Nossa. Você vai morrer! Isso é minha! Não! Brasileiro! Ela está rodando! Veja! Ela está rodando! Veja! Mais inimigos, mano. Ela está rodando! Ei, o que está acontecendo lá? Ela está rodando! O que? O que é que é essa coisa? Mas eu estou acabando. Ei. Eu estou acabando. Espera aí. Ah, está certo. Espera aí. E aí, Paulo? Só de boa, irmão. Diego Mineiro. Calma! Vocês estão aqui! Ai, Deus! Cosme! Paulo César tacou a dedada no live Bom dia, Paulo César Bom dia, Diego Eu não posso tirar essa coisa aberta Olhe, você tem que esperar Cuidado, ela está aqui Ei, mulher, não pegue Vamos ser amigos Não é bom, pegue a nossa Que mais, que mais Eu nem teve de reação Eu nem teve de reação Ô, família Imagina pro câmera que está filmando Família, a gente vai encerrando essa live por aqui Beleza, muito obrigado pela presença de vocês Deus abençoe vocês gigantescamente Deu muitas bênçãos e glórias na vida de vocês Família Live todos os dias aqui No Facebook Games, beleza Aí, mano, todos os dias Deus abençoe aí, boa tarde abençoada Beleza, muito obrigado pela presença aí Valeu, obrigado mesmo Coração Deus proteja cada um de vocês aí Que todos tenham sábado abençoado Mais tarde se tem live Às 20 horas se tem live Vou estar aguardando vocês lá, beleza Obrigado, meu amigo Coração aí Muito obrigado, meu Deus Pra essa live de hoje Com mais esse dia Com mais essa oportunidade Eu tenho que agradecer, meu Deus Está tudo nas mãos do Senhor E vai dar tudo certo Proteja a todos Todos estão na tarde abençoada Muito saúde pra minha mãe Meu pai, meus irmãos Minha mulher, minha filha, pra mim Pra todos da família E pra todos que estão me ajudando sempre Pra todos Que todos nós consigamos mais As anções subjetivas Mais uma vez Proteja a todos E agradecer E dar todas as mãos do Senhor Para que seguissem Para dar voto possível E aí, sua mãe, minha filha, minha filha Tá boa, minha filha E aí, sua mãe, minha filha, minha filha E aí, sua mãe, minha filha, minha filha